Meus amigos, vamos entender agora o que diz a Palavra de Deus. O Salmo 67, versículo 7, tem uma declaração fantástica. E se nós observarmos essa declaração, nós vamos então olhar para as coisas que nos cercam, os problemas que nos surgem com aquele ar de superioridade, que na verdade tem que ser assim. Diz da seguinte maneira a Palavra de Deus, Deus nos abençoará. Acabou, nunca vai amaldiçoar, Deus só olha para nós para abençoar. Aí o salmista finaliza dizendo, e todas as extremidades da terra o temerão. Não importa, quando ouvirem falar da sua pessoa, da maneira como reta, santamente você viveu, no temor de Deus, as pessoas vão dizer, eu vou buscar esse Deus. Estão respeitando a Deus. Eu vou servir esse Deus. A sua vida será um canal de bênção para outras pessoas. Veja essa pessoa que foi abençoada e eu já volto. Estava vindo de carro com meu marido e pedia no meu coração, Oh, Deus, fala comigo. Já a tua prima, aquele missionário, entrasse a comitê a tua vida. E agora, Celina? Eu estou feliz porque eu vivo uma emoção e uma tristeza. Leia se sente feliz porque sente tanta tristeza no homem. Tive uma perca, duas semanas, faz com um parente. Leia voltou na pérdida, duas semanas, faz com um parente. Agora está alegre? Então vamos abençoar a Celina. Deus te abençoe, Celina. Agora eu quero orar com você, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus por todas as pessoas que estão orando comigo agora, que têm os seus problemas, mas a tua palavra diz que o Senhor ouvirá. Então ouça o clamor delas. Eu as abençoo em o nome do Senhor Jesus e digo, fiquem abençoados em nome de Cristo e você diz Amém. Bom dia.